Gostou, ainda bem que tá chegando aí Natal. Coisa boa. Carol Malta, eu queria falar, Carol Malta, você assim com o seu estilo, você está parecendo Miss Venezuela. Verdade. Sabe quem deu esse título pra você, Carol Malta? Quem deu esse título pra mim? Sobrinho de Nicolás Maduro, que é quem está conosco. Aqui, gente, com idade de surpresa. Tinha muito tempo que ele não vinha aqui, né, menino? É verdade. Olha quem tá aqui com as vendedas. Ei, gente! Oi, meu Deus do céu! O Jujô tá aqui, dá nosso título de um pouco. Miss Venezuela, gente. É, há um ano atrás ele disse e falou que tá continuando. E eu sou o que que você falou? Ele daqui deve estar no Globo News, gente. Eu achei que era Globo Rural, mas ainda tem que falar Globo News. Sou eu Globo Rural, cara. Muito bom, tá voltando aqui, gente. Meu, aquele programa que a gente vê aqui, o pessoal colocou no YouTube, bombou demais, cara. É, que pena. Mais do que Fátima Bernardes, eu tenho que vir aqui mais vezes agora. É verdade, claro. Percebi que a bênção tá aqui, meu irmão. Com certeza. Vou até ficar aqui agora, vou ficar aqui progredo. Pode sentar aí, cara. Ah, vai sentar, velho? Pode sentar aqui? Pra ficar mais da mesma altura. Você parece alto, mas é o salto, gente. É o segredo dela aqui, ó. Isso aí eu falo que é salto, eu falo que é andame. Que ela já vem com andame. Você vai usar agora aí. Sem salto ela deve ter 1,40 de altura. Quanto você tem de altura? Tem 1,65. Ah, eu tinha até. Eu tinha. O salto vai para 1,85. É, mas parece que eu sou alta, né? Até parece. Até eu acredito que tem hora. Ah, cara, tudo bom. Conta pra gente como que tem sido... Aqui, Danua, de quanto você veio pra hoje. Eu lembro que você... Mudou muita coisa. Não, só começa falando. Você advogava e estava ali como comediante também. E aí você estava quase assim, Carol... Agora vou ter que tomar a decisão, né? Você já tomou a decisão? Já. E seu pai deixou? Já. Então, eu sou advogado em maio fez 8 anos. Isso aí foi por causa daquele vídeo que você fez? Morador de rua, será que ele falando? Não, foi aquele. Pai, vestibular. Ah, vestibular. No final, você sai todo medicado daquele... Eu já sei o que vou fazer. Vou fazer direito. O que é? Você tá louco, moleque? Tem um vídeo bombou esse vídeo vestibular. Esse foi. Mas foi, ó. Eu sou advogado há 8 anos, né? Desde... Eu passei de primeiro no AB. Eu me formei com 22, passei de primeiro no AB. Para você ver que eu não sou tão jegue. Até que... Você vê que o nível da AB estava muito baixo na época que passou. O nível era baixo. Mas agora, meu irmão, graças a Deus. Bora, ninguém passa mais. Aí, em 2014, eu já começava a fazer vídeo e stand-up faz muito tempo, desde 2010, 2011. Aí, em 2014, já não ia no escritório de sexta-feira. 2015, quinta e sexta, já não ia. Meu pai advogado também, então ele assumia as coisas. Aí, no começo desse ano, eu falei, ó, não vai dar mais. Eu passei as ações pro meu pai, que tava em andamento. Tem algumas ainda que são grandes, que eu ainda vou querer o meu percentual. Mas, aí, esse ano, 100%. Porque é muito difícil você ter que gravar. Tem a obrigação de escrever roteiro, de gravar. E, final de semana, viajando. Às vezes, quinta, sexta, sábado. E, graças a Deus, eu tenho abençoado. Tem crescido bastante esse trabalho. Por ser, acho que o primeiro que começou com esse negócio de humor no meio cristão. Humor com censura livre e tal. A gente apoiou bastante no começo. Mas, hoje, a gente vê quantos humoristas tem já dentro de igreja, fazendo vídeo na internet. Porque a igreja meio que quebrou aquele preconceito, né? De que, ah, não pode, não pode. Não, se é lícito, se é legal, por que a gente não pode? Muitas vezes, a gente chega a ser hipócrita. Em off, a gente faz brincadeiras. Aí, alguém faz em público, ah, não pode fazer isso daí. Mas, coisa que a gente fala com a família e tal. Então, é muito legal. Tem um personagem de São Paulo, agora, Jacinto, mantos. Já viu isso daí, não? Já. Um moreninho, que ele vai pedir pizza. Manda bastante óleo. Às vezes, ele bombou. Cara, tá bombando muito o canal dele. Acho que tem poucos meses, já tá quase 300 mil inscritos. Tá bombando muito. Tem o Pastorzão também. Tem muitos, cara. Tem o Franklin Medrado, tipo assim. Então, tem crescido muito. E eu acredito que logo, logo, toda igreja vai ter um cara desse jeito. Talvez pra dar os avisos da igreja. Vão ter um monte de avisos. Todo mundo presta atenção. Vai um cara engraçado, vai falar uma piadinha. Pra ninguém ficar olhando o celular na hora. É isso aí. É bacana. Tem a gente prender. E tem pastores, hoje em dia. Tem o Cláudio Duarte. Tem o Nelson Júnior. Já viu o Nelson Júnior pregar? Cara, ele é muito engraçado. Muito engraçado. Lucinho também tem pregação que é engraçada. Não são todos. Mas o humor é a forma do brasileiro, cara. A gente... O cristianismo no Brasil. Nós somos alegres. O Serginho, ele é um pouquinho... O Serginho é muito. Nossa, Deus. Eu aguento ele. O Serginho é maravilhoso. Você também é bem-humorada, né? Eu sou bem-humorada. É difícil nem dar a consciência. Você é bem-humorada, mas a mulher é aquele negócio. É fase, é o dia. Porque TPM, certeza que pega a faca. Porque Serginho, é minha hora de falar. Serginho. Ih, não. Não, Zé, aqui você não sabe. Você sabe o que é TPM? Tem pecado mesmo. É Carol. Carol, tem hora que é jogo duro aqui, meu irmão. Rapaz. É muito bom estar voltando aqui. E eu estou voltando hoje para um motivo especial, gente. Isso. Fala para a gente. Conta, conta, conta. Especial de Natal, cara. Hoje a gente está com o especial de Natal. A gente veio... Eu vim para cá acho que em outubro. Você vai ser o Papai Noel ou as renas, assim? Então, cara. E os servos, assim, que puxam os negócios. É o viado já, né? Renaldo, Andy, Papai Noel. É tudo já, gente. Mas a gente veio em outubro para cá, no Monte Calvário, esgotou em duas semanas. Aí a gente fez esse especial de Natal, que é um show 100% inédito. Sempre tudo zerado. A gente criou. Eu estava meio que inseguro até. Porque o meu show, modéstia à parte, o pessoal fala que é muito bom. Então, fazer um show no mesmo nível, cara, de Natal, uma hora inteira, novo, é um desafio muito grande. E eu estou surpreso. Deus tem abençoado bastante. Em todo lugar, tem gente falando até que é o show de Natal melhor do que o normal. Agora, eu... Você não vai fazer nada para a gente. Ah, gente, eu acabei de sair do avião. Até eu estava com medo. Não vai fazer nada. A produção falou que não ia dar para vir aqui. Eu falei, não, eu preciso ir lá ver eles. Preciso ver a Miss Venezuela, preciso ver o repórter Globo News. Preciso ver aí. Pois é. Agora, o que você conta para a gente? Não, não, faz alguma coisa aí, Serginho. Não, 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 não. Acabar os programas assim, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ela é infectada, é o demônio da uva passa, velho. Virou o primeiro de dezembro, acho que minha mãe já acorda. Uva passa, velho. Tudo ela quer botar uva passa. Ela não vai no mercado e compra um saquinho de uva. Ela compra um fardo de 30 quilos de uva passa, velho. E ela não vai botando assim. Tem gente que põe assim, uva passa. Não, minha mãe põe assim, uva passa. É arroz? Uva passa. É farofa? Uva passa. Maionese? Uva passa. Feijão? Uva passa. Até uva. Ela abre e põe uva passa dentro da uva normal. Tudo na maior outra uva passa. E tem uma coisa que é pior que uva passa. É quando você vai comer aquela maionese, você vê aquela batata, você vai dar uma mordida e a maçã. Fala, ô, desgraça, maçã, mãe. Ela é só tirada. Eu vou pôr o quê no lugar dela? Uva passa. Você fala, ô, mãe, não dá, velho. E o restaúdão tem? É aquilo que sobra, sabe aquela comida? Ah, lá em casa sobe demais daí. Lá em casa a gente nunca foi bem de vida assim. Então nunca foi negócio de chester, peru, tender. Tender pra mim é verbo, velho. Tendo, eu tendo, tu tendes, ele tendo. Tender nem é comida pra mim. Tender é verbo. Você já viu a ave do chester? Você já viu o chester? Vem cá, Tiuli. Vem cá, Tiuli. Ó, Tiuli aqui também, tá chique demais. Tiuli, vem cá. Depois eu vou lá te ver. Eu vou lá, o Tiuli tá aí. Eu cresci vendo o Tiuli. Você cresceu. O Tiuli, ele foi diante de todo mundo. Eu tenho 31 anos de idade. Eu tinha 3 anos de idade e eu já tinha 50 de carreira. É, ela é um dinossauro. Aqui, aí conta, aí conta. Mas dá rápido demais. Então tudo sobrava. Tender é verbo pra mim, nem comida. Então lá em casa era só frango, velho, era frango, era frango, era frango. E família que não é bem abastada, velho, tipo assim, vai no frango, mas tem muito frango. Então é tipo, sempre, cara, sempre sobrava muito. Tipo, chegava abril na Páscoa, a gente tá comendo o que sobrou do Natal ainda, velho. Muito peito, né? E começava com frango assado. Tinha aquela bosta lá, você fazia aquela bosta. Também esse negócio aí. Ah, chegava aquele negócio aí. Mas era incrível. Começava com frango assado, o que sobrava virava risoto, o que sobrava virava ensopado. Chegava abril, a gente tava cacarejando. Tanto frango a gente já tinha comeu. Só lá essas coisas em casa. Aí tem outra coisa também que é punk, cara. Quando a gente é mais simples assim de vida, é a sobremesa na ceia, né? A gente acabou de comer a ceia e tal, tá todo mundo morto. Pêssego em caldo. Não, cara, o negócio é que você nunca pode comer na hora que você quer. É na hora que tua mãe te ameaça. Então você tá esparramado no sofá, ela fala, vai comer sobremesa. Você fala, mãe, depois eu pego dela. Depois não tem, idiota. Aí você se dá conta, é verdade, o tio vai acabar com tudo. Deixa eu falar, vou ter que comer sobremesa, tem que comer sobremesa. Aí chega na fila assim, enorme, já veio falar, não vai sobrar nada pra mim. Desce, vai andando assim pra não perder o caminho. Vai pra ninguém entrar na tua frente. A hora que chega lá, é gelatina, velho. Gelatina, de uma cor ainda, velho. Eu via que o nosso ano tinha sido abastado quando era gelatina de várias cores. Limão, morango, olha esse daí. Eu via que era rico, o ano foi pêssego em caldo. E pêssego em caldo, você comeu muito? A sobremesa, pêssego em caldo? É barato. Não sei se tá barato hoje, não, pêssego em caldo. Não, não tá muito, não. Não tá mais também, é gelatina ainda. Não, é gelatina, é borrágeno, né? É, a gente vê também pela situação financeira da pessoa, o tamanho da colher. Tem colher que às vezes é pequenininha. Fala a verdade, já pegou uma sobremesa que tinha bem pouquinho e pegou uma colher pequena pra render mais? Já? É, Andy. Você nem enche a colher, você põe um terço da colher e você... Fica meia hora pra render, a menina tá rindo ali, ó. Certeza que faz isso, olha ali, ó. É, ó, gente. Fica rendendo as coisas todas. E, então, é um stand-up especial de Natal, a gente fala de tudo, todas as coisas que acontecem. É, é, sobre presente, sobre família, tem as coisas de produção, de figurino, que tá muito top mesmo. É. Então, quem for vai surpreender que tem, tá muito legal. Você imaginava que ia ser assim na sua vida? Ah, nunca, né? É, mas olha que engraçado, quando eu era criança, né, eu sou um pouco criança, mas quando eu era mais novo, a professora perguntava, o que você quer ser quando eu crescer? Eu falava humorista, mas nem imaginava, cara. Aí, acho que ano passado, no começo desse ano, que eu pensei, cara, deu certo, velho. Eu sou humorista, embora alguns não gostem. Não sei, as pessoas falam, não, não é humorista, não, é sem engraçado. Brincadeira, mas o canal tem crescido muito, ó, a gente tá chegando a 1.200.000 seguidores no Facebook, o canal tá 900 mil inscritos, é o maior canal de comédia de São Paulo, e não é só de cristão, não, de São Paulo como um todo, porque o nosso canal não é um canal cristão, é um canal de humor pra todos, ele tem censura livre, então meus princípios cristãos determinam como que eu vou gravar, mas não é só pra crente, tem católico, meu show vai ateu, um bandista foi também, é só um bandista, mas eu gosto de seus livros, é glória a Deus também, tá bom, tá hoje. E é essa a intenção, a gente tem que criar conteúdo pra todos, não é só pra crente. Então o seu programa, cara, é legal, vocês falam de saúde e tal, não é só pra crente, qualquer pessoa pode assistir e compreender. Eu sou a favor de um dia ter novela feita por cristãos, pra gente não torcer... A gente tá fazendo papel lá de galã da novela, hein, cara? É, o casal ia ter que beijar só aqui no rosto, ó, meu amor. É... Mas olha que interessante, mas criar novela de um jeito, pra gente não torcer pro cara ficar com a amante, mas pra recuperar o casamento com a esposa. Exatamente. Pro vilão a gente não torcer, tomara que ele morra, não, tomara que ele seja, sei lá, é diferente, Lá que ele aceita de Jesus e muda de viver bem, né? É, tomara e Deus que o vaso aceite de Jesus ali, ó, e muda a vida dele. Mas eu acredito que a gente tem que fazer entretenimento pra todos, cada um tem seu chamado, tem gente que é pra dentro da igreja, eu acredito que o meu é pra fora. Sim. É... Desmistificar muita coisa sobre o cristianismo. Tem gente que fala, gente cristão pode fazer isso, pode rir, pode não sei o quê. A gente pode, a gente pode ser feliz, pode brincar. Deve! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.